Salve, salve, rapaziada! Davi aqui na área trazendo mais um vídeo de Fortnite pra vocês E é o seguinte, rapaziadinha, no vídeo de hoje aí eu vou estar conversando com vocês sobre a temporada UD do Fortnite Que cada vez está mais perto, então, mano, nesse vídeo eu vou estar falando vários vazamentos, teorias, tá, rapaziada? Bastante coisa aí, tudo que você precisa saber aí sobre a temporada UD, certo, galera? Então, mano, já deixa o like no vídeo e, rapaziada, passando aqui, né, mano? Pra pedir pra quem puder me apoiar na loja, velho, vai me ajudar muito, muito obrigado de coração que me apoia E isso me ajuda muito a manter o canal, tá, galera? Então, tamo junto de verdade Mas agora sem muita roação, galera, bora que bora pro vídeo, mano Bora lá, então, rapaziada, porque, cara, nesse vídeo tem bastante coisa pra gente estar falando aí Sobre a temporada UD do Fortnite, que cada vez mais se aproxima Não sei vocês, mas, cara, eu tô muito hypado Comenta aqui embaixo nos comentários se vocês estão também E, bom, rapaziada, vamos lá, porque aqui o bagulho é sem informação Vou estar passando todas as informações que a gente tem até agora e algumas teorias bem loucas também, tá? Então, rapaziada, começando aí, eu vou estar falando com vocês Sobre as atualizações, tá, galera? Que vão estar chegando aí pra trazer as temporadas Porque, pra quem não sabe, vão estar voltando aí Três temporadas no Fortnite UD A1, A2 e A3, tá? Então, agora que tá falando Nossa, eu vou cair em Industrias Stark, vai ser top Não, Industrias Stark não vai voltar A Season 4 não vai voltar, tá, rapaziada? Pra deixar a quarta pra galera que não sabia E, mano, como disse, então, foi vazada a atualização que vai trazer cada uma dessas temporadas Eu vou estar falando agora pra vocês Então, dia 2 de novembro, inicia a Season A gente vai estar lá na temporada 1 E ela vai ficar até o dia 9 de novembro E no dia 9 de novembro, então, teremos a grande atualização do Midas Da Season do Midas, né, rapaziada? Season 2 do Capítulo 2 Mano, na moral, véi Pra mim, a melhor Season do jogo vai ser muito top E, então, ela vai estar chegando aí do dia 9 E vai ficar até o dia 23, tá, rapaziada? E dia 23 de novembro, então Até o dia 30, teremos a Season 3, tá, rapaziada? A Season 3 lá do Capítulo 2, né? E, rapaziada, no dia 30, então, será o último dia da Season Que a gente vai ter um evento ao vivo, tá, rapaziada? O evento ao vivo aí final Que vai dar origem aí ao Capítulo 6, né, rapaziada? Então, vamos ter essas três temporadas que vai voltar Essas são as datas da atualização E agora, rapaziada, eu separei alguma... Uma lista, né, de algumas coisas aí que seriam interessantes Que voltassem no Capítulo 2 Que são algumas coisas pequenas até, tá ligado, mano? Só que deixavam o jogo muito mais da hora Então, se você não se lembra de alguma coisa dessas aqui Ou não lembrava como que era da hora o jogo com elas, tá, hein? Então, vou estar falando aí E vou deixar a teoria que essas coisas podem estar voltando Não é confirmado, porque a gente não sabe Se vai voltar tudo, tudo no Capítulo 2 Mas tem grandes chances Então, rapaziada, eu separei aqui a Arena, tá, mano? No modo Arena Só que assim, galera, no modo Arena Eu digo pra vocês, na minha opinião Tem chance de voltar Só que é uma chance muito, muito pequena Por quê, galera? Ano passado teve o Fortnite OG do Capítulo 1, né, rapaziada? E no Capítulo 1 a gente tinha Arena Só que eles não colocaram Arena no Fortnite OG Foi ranked, normal Então, eu digo assim No Capítulo 2 Pode ser que a Epic ouça a comunidade Porque muita gente pede a volta da Arena Então, pode ser que eles tragam sim Ainda mais porque tinha no Capítulo 2 Pelo menos só nesse mês aí, né Nesse mês, em novembro Ou talvez não, rapaziada Talvez eles façam que nem o Fortnite OG do Capítulo 1 Não traga, deixem o modo ranked mesmo Vamos esperar pra ver Certo, rapaziadinha? É, também quero dizer aí Que provavelmente, tá Só que a gente entra no assunto competitivo rapidão Provavelmente, acho que vai ter bastante campeonato Dui e Trio próxima season Trio vai ser o modo do ano que vem Então, acho que vão fazer bastante Camp Trio Season que vem E bom, rapaziada Voltando aí pra lista então, mano É, outra coisa com qualquer Por causa de aprimoramento Mano, era um bagulho muito chave Deixava o jogo muito bom Você perdia um pouco de material A, custava material mesmo Você conseguia aprimorar sua arma Pra outra versão, né O Paella Isso aí pode voltar Outra coisa também, rapaziada Basicamente, a mecânica de dar sacode Você matava o cara É, sacudia o cara E meio que ele era espontado O cara da equipe, né Do cara que você matou Isso era muito da hora Essa opção Pode estar voltando também Já que tinha no Capítulo 2 E saiu do jogo, né É, outra coisa também, rapaziada São os capangas, tá Mano, provavelmente Os capangas vão estar voltando Provavelmente Os bosses, né Midas Sky É, oceano Não sei Mas quem sabe também, né Da temporada 3 Provavelmente esses bosses Vão estar voltando E se voltar Provavelmente os capangas Também vão voltar É, talvez tenha aquela máquina Também, né, rapaziada De você se transformar E um capanga, né De você se infiltrar Todas essas coisas aí Provavelmente vai ter no Capítulo 2 Ou tem grande chances Certo, rapaziada No Fortnite OG Do Capítulo 2, no caso, né Que o Capítulo 2 já foi, né Agora o Fortnite OG Mas enfim, galera É, mano Basicamente agora Eu quero falar com vocês Um pouco sobre os teasers, tá, mano É, cara Teve alguns teasers já No momento que eu tô gravando Esse vídeo aí, né, mano Saiu hoje os teasers E basicamente, galera Nesses teasers aí São meio que em velocidade rápida Mas eu vou deixar aí pra vocês Pra quem não viu Tá, rapaziada Então viram o trailer aí Certo, guys É, bem da hora, né, mano E, rapaziada Se você reverter o vídeo E ajustar a velocidade Desses trailers Que vocês podem ver Que eles estão bem rápidos Assim, né Mas se vocês fizerem isso Basicamente Se vocês fizerem isso Com os três Juntar, pá Vai formar meio que um trailerzinho Bem legal, tá, rapaziada Inclusive tem até uma música, né, mano Quando você faz tudo isso É, formar uma música também É, eu não vou estar mostrando aqui Pra vocês Porque não foi eu que fiz isso, tá ligado Que reverti a velocidade E tudo mais Juntei os clipes Mas se vocês quiserem ver Tem lá no perfil do Ian Zitz Tá, galera Bem da hora Vejam lá depois Quem não viu Bem chave Certo, rapaziada Então é um teaserzinho aí Que a gente tem Inclusive um negócio Que me hypou muito É que nesse teaser Aparece o tubarão, né, mano É, que era o local aí, né Do capítulo 2 Então provavelmente, galera Vai voltar muito Igual era antes Se não tudo igual Quase tudo igual Certo, rapaziada Então agência, tubarão Esses locais devem estar Tudo voltando, tá Então, rapaziada É uma teoria Que eu já deixei pra vocês Talvez não volte tudo Que nem era antes, tá Talvez uma coisa ou outra Igual no Fortnite OG, né Do capítulo 1 Voltou quase tudo igual Só que uma coisa ou outra Eles meio que fizeram diferente Tipo, trouxeram alguns itens Que não tinha naquela época Por exemplo, a Luvar Pell No final da Season Que é o item que lançou No capítulo 3 Então talvez eles façam Alguma mudançazinha ou outra aí Que não seja 100% original Mas no geral, galera Acho que vai ser tudo Quase igual antes É, o meu medo também Além deles não trazerem Alguns locais, tá ligado Alguns locais que assim Não eram tão queridos Por exemplo, a Fortilha Que era o local da Season 3 A plataforma Pencil também Da Season 3 O IAT, assim, tá ligado Mano, eu tenho medo disso Porque, né, mano No capítulo 1 A gente sabe Que se eu não me engano Na atualização da Season 7 Ou da 8 Eles trouxeram Alguns locais seduzidos E alguns nem trouxeram Tá ligado Então espero que eles façam Igualzinho antes Mas talvez alguma coisa ou outra Não seja que nem antes, tá Já avisando vocês aí Tem essa teoria Beleza, galera Mas, cara No geral, é isso Também, galera Foi revelado aí Algumas skins aí Que apareceram nesses teasers Que basicamente são Mistura aí, tá De skins do capítulo 2 Por exemplo O Boa Preta Mais a skin Turco A Tene e Tetina Mais o Oceano O Midas, cara Mais o Meowth O Fofo Mais a Sky E o Agente do Caos Mais a Toxina Então, meio que Essas skins aí Vão ser do passe Vão ser re-skins Vão juntar duas skins Vão misturar E meio que vai ser Uma re-skin De duas skins Do capítulo 2 É confuso? Pra caramba Mas acho que deu pra entender Né, rapaziada Mas, mano, basicamente O que eu queria falar Era isso com vocês Agora vamos amassar Nessa partida Vamos dar baba E é isso, né, mano Não vejo a hora Desse capítulo acabar Vale lembrar, né, rapaziada Que aí, mano O capítulo 6 Não chega, né Na próxima season Isso aí todo mundo sabe, né Mas apesar do capítulo 6 Não chegar na próxima season Essa é a última season Desse mapa aqui Porque depois vai ser Porque depois vai ser O Fortnite OG Não vai ser mais aí, né, mano Esse mapa aqui, né Então se despeçam Desse mapa aí Esse mapa horroroso Eu particularmente Não gostei Mas se despeçam Porque provavelmente A gente não vai ver ele Pelo menos tão cedo aí, galera Mas enfim Agora bora amassar Aqui na partida Que eu tinha pra falar Pra vocês É isso, mano Mano, aqui na frente, velho O problema é que eu acho Que vai fugir de carro Vai fugir o caramba O carro dele Tá um tiro Individa o carro dele Caramba Vamos, mano Beleza, explodiu Fiz, tentou fugir Mas infelizmente Não vai ter o que fazer Eu já quebrei seu carro Céu, ô, mano Calma, é, gás Calma, calma Muita cara nessa hora Não, muita calma Nessa hora, né Tô confundindo Até as palavras Calma Ô, mano Para de subir aí, cara Ô, meu filho Vamos parar de subir Tá, pô Se o cara não parava de subir E opa Tá me atirando Calma, calma, calma Tá me atirando De algum lugar Vai então tacando abóbora ali Isso aqui tá ferrado, meu querido Deixa eu só passar esse estilidão Que vai ter uma sacolezinha bem chave Eu vou até bater no aberto E não vai Mano, ele não vai acertar um tiro Quer ver? GG Agora o que a gente faz Usando nossa querida vassourinha Esse cara vai ter Se arrependido De ter atirado na gente Ou não, né, mano Ou não, mano Ou não Que o cara é o rio da pistola Olha lá ele Mas é verdade Eu acho que o cara era meio ruimzinho Mas não é tão ruim assim, não O bala na gente Tem todo um tiro de pistola Com highlight Tá despeito e cinco nele GG, mano Salvamos, caramba Calmou Caraca, velho Nossa, mano O cara vai guivar, velho Que da hora GG Eu vou cair aqui na cabeça dele Esse aqui tá na moita Calma aí Tá É, desde a parede Calma, aqui é meu É Nice, velho Ai, caramba Ai, caramba, guys O cara tá Me dando um oé aqui Caraca, velho Que maluco chato Caramba Matei Nice Caramba, velho Faitizinha chata do caramba, hein, velho Que céu O cara tá maluco, mano Vai se ligar, mano Tem um medalhãozinho aqui na frente Eu não sei onde o cara tá Mas o maluco tá por aqui Achei já Beleza Cara, salvamos, mano Esse cara aqui vai dar um trabalhinho Paca, samba, hein, mano O cara é o cara da Ogimítica Ai Nossa, mano Fui tentar fazer uma play Que deu muito errado Calma Ai Meu Deus, guys Calma aí Beleza, velho Mano, eu fui tentar pular na box E roubar a parede Quase que deu certo Mas não deu A gente se ferrou muito nessa Calma que eu tenho que expandir, velho É o maluco do medalhão, velho Fala aí, mano Vai ser difícil Paca, samba, velho O cara da Ogimítica O cara tem spot e Ogimítica, velho Mano GG GG, guys Meu Deus, cara Caraca, velho Cara chatão, mano Ai Nossa, vai ter 100 ainda nele, rapaziada Deus borradão Mas é isso, galera Um vídeo mais aí pra falar com vocês Sobre o capítulo 2 Sobre essas novidades Eu espero que vocês tenham gostado aí do vídeo Tamo junto, guys Um abraço Tchau Tchau